Olá, gente! Aqui é a Rafa Fustanho e eu vou comentar com vocês hoje sobre perfil falso. Você sabe aquelas séries que... Tá meio tortinho aqui, né? Sabe aquelas séries que você pensa assim... Ah, vou começar a ver um capítulo, né? E de repente... De repente... De repente a Maria tá do meu lado e ninguém conseguia parar de ver. Porque é aquela série que cada capítulo... 30 minutos e plot twist atrás de plot twist. Eu vou comentar com vocês, contando a história de tudo que acontece nessa série. Mas se você ainda não assistiu, já sabe. Esse vídeo tem spoilers. Eu vou dar detalhes da série, né? Enfim, revelações. Então vai lá, corre pra Netflix pra assistir e depois passa aqui pra dividir comigo o que vocês acharam. Principalmente do final, que ficou um ponto de interrogação. Vamos ver o que cada um entendeu. Bom, Perfil Falso é uma série de 10 episódios. É uma produção original da Netflix, da Colômbia. E tem atores de tudo que é lugar. A gente tem a Carolina Miranda, que é uma atriz mexicana lindíssima. Que acabou de fazer o sucesso da Globoplay, a novela que tá passando, que eu já falei, é Mulher do Diabo. Ela faz o papel de Camila. E a Camila, ela é uma dançarina erótica de um Golden Tulip, sei lá, num lugar lá em Las Vegas. E ela tá se comunicando com um cara lindo, maravilhoso, no Tinder. Eles tão ali trocando fotos, né? Várias ali mensagens fofinhas. Que é um cara que diz a ela que ele é cirurgião plástico de renome e que mora em Catarina. Catarina, ele é um colombiano. E ela é uma mexicana, ele tá a trabalho ali. Enquanto eles se comunicam, ele vai até o primeiro encontro com ela. Ela é lindíssima, né? De parar o local, um corpo belíssimo, né? Essa atriz é realmente espetacular, não somente atuando, como também belíssima, né? Toda ela. Olha, cada cena que ela faz de nudez, né? Que realmente, né? Há de se bater palma. A moça é belíssima. Bom, o Fernando é esse médico, então, né? Colombiano, que é o papel do venezuelano. Do ator venezuelano também, sucesso. Já fez várias novelas. Rodolfo Salas, outro espetáculo de homem que chega a lembrar até o rapaz do Smallville. Eu esqueci o nome dele, mas tudo bem. Bom, é... E aí, o rapaz que já é agora, né? Um senhor. Já tá com sei lá quantos anos. Mas, enfim, eles têm uma noite caliente, né? Uma cena forte, né? Eu tô tritando com novela turca ultimamente, gente. Achei essa cena bem, né? Tipo... É um 365 ali, né? Dá fichinha, porque eles realmente têm muita química em cena. São belíssimos, corpos lindos, né? Parecem ali uma música, um movimento, gente. Eles se encaixam perfeitamente. Um lego. Casal transante. Bom, o que acontece com eles? Eles ali começam a se comunicar. Durante quatro meses, ela manda mensagem pra ele. Ela manda vídeo. Ele tá sempre ali indo e vindo de Cartagena. E fala, ah, daqui a pouco, meu amor, invento umas desculpas. As amigas começam a reparar que talvez ele esteja mentindo algumas coisas. E ela tá muito apaixonadinha, acreditando em tudo que ele fala. A gente também vai conhecer o Vicente, que é o ex-namorado dela, tóxico, que batia nela e ela corre dele igual o Diabo da Cruz. Mas o cara tá ali igual um filme de terror, voltando pra uma continuação ainda pior. Bom, passado esse período, né, ela começa a ficar meio desconfiada, mas com saudade dele, ela resolve fazer uma surpresa. Compre uma passagem e vai ali para onde? Para a Cartagena. Ela tem poucas informações sobre ele. As amigas acham isso uma loucura, mas mesmo assim a bonitona vai lá e mostra seus belos olhos azuis para a Colômbia. Quando ela chega lá, ela vai pegar o motorista. O motorista é o papel do, aí, o primeiro ator colombiano, né, que eu vou falar, que é o Lincoln Palomeque, que é o ator que faz o papel de Davi. Ele é muito educado com ela, ele diz também que ela é muito bonita e tal, porque ele vai acompanhá-la ali nas furadas que ela vai começar a descobrir. Primeiro que o hospital que ali vai tem o tal do Fernando, com sobrenome e tudo, que tinha se apresentado no Tinder. Quando chega o Fernando, o cara é bonitão também, mas não é ele. E aí ela começa a se perguntar, opa, o que está acontecendo? Ela volta para o carro, pede para o motorista levá-la para outros lugares, ela acaba descobrindo, indo até o local onde está se alugando, do lado da casa deles, né? E aí, gente, eu já comecei a ficar com um ponto de derrogação e achando o roteiro um pouco falho em algumas coisas. De onde que essa moça ia tirar tanto dinheiro assim, né, para fazer tudo isso? Mas tem uma resposta, tem uma resposta bem feita, que é dada num plot twist. Bom, ela começa, então, a ver que ele é casado com a Ângela, que a Ângela é uma atriz, uma atriz, uma mulher, assim, riquíssima, filha do herdeiro Pedro Ferrer, que é dono de tudo, inclusive daquele condomínio, mansões de luxo ali que ele mora. O Adriano, ela também conhece, que é o irmão dela mais novo, que vai inaugurar um restaurante super simpático ao lado do Cristóbal, que é o namorado dele, apresenta o local que está sendo alugado e ela pede para o motorista, então, fingir que é marido dela. Ela começa a pagar ele em dólar, ele está falando, não, fica aqui comigo, até, obviamente, que esses dois vão se ver, ela vai bater na casa dele, vai dizer aqui, ó, bonitão, eu vim aqui, eu sei que você é casado, eu sei o que você anda fazendo em vários verões passados e eu quero saber, e aí? O nome do cara é Miguel, ele é casado com a Ângela há muito tempo, tem dois filhos ali, quase adolescentes, um adolescente, uma menina ali, uma criança. Bom, o que vai acontecer, gente, é que dali para frente ela fica morando ali, ela fica ali, primeiro ela fica num hotel de uma amiga do Davi e depois ela fica morando na tal da casa que é do lado. Ela fica, ela aluga a casa do lado ou ela fica no hotel? Sei lá, ela vai ali direto, ela está toda hora ali e ele começa a se perguntar, então, ela muda, ela se muda, agora eu estou lembrando, estou doida, porque eu assisti de uma vez só, estava com som, e aí ela se muda para lá e ela finge, então, que ela é casada com aquele cara. Aí vai ficar algumas perguntas, ela vai falar como é que ela tinha dinheiro para alugar um lugar tão chique, como é que ela consegue ficar mais tempo, ela não era só uma dançarina, ela fala que não fazia programa para ele, ela fala a verdade para ele. Então, esse cara era, tipo, perfeito, aceitava que ela era dançarina erótica, nunca se meteu na vida dela, mandava mensagem, todo amorzinho até ela descobrir que o bofe era casado, que não era esse nome, que estava... E aí ele se abre com ela em determinado momento e diz que, na verdade, foi um jogo. Ele começou a ouvir, certa vez, ele estava extremamente infeliz, porque tem a cobrança toda do chefe dele, que é o sogro dele, da esposa também, e aí ele se sentiu um merda e aí começou a procurar algum, né, alguma coisa bacana ali na vida dele para dar uma animação. E ele resolve se passar, então, por outra pessoa que seria esse médico que tem tudo da vida, inclusive liberdade que ele deixou de ter. Ele passa a se fazer, então, passar por esse médico, pega umas fotos dele de internet e abre esse perfil no Tinder, onde ele se apresenta para ela, mas ele diz que nunca quis magoá-la, mas que ele se apaixonou por ela. Acontece que a bonitona vai perdoá-lo e vai começar a ter um caso com ele até a gente descobrir que tem uma tal do Matina que está por trás, mandada pelo Pedro, que é o chefão ali, o pai, né, que tem três meses de vida. O cara descobriu que tem três meses de vida, um tumor não sabe resolver o quê? Discutir ali a árvore genealógica da família e tirar os frutos podres. Ele, então, contrata os serviços da moça, que é por isso que ela está com dinheiro, que agora ela quer vingança, então ela aceita, né, que é a Camila, e ele contrata o Inti, que é um outro rapaz ali que vai fazer para separar aqueles dois, né, o casal gay, que é o Adrián com o Cristóbal. Então ele está fazendo ali primeiro, eles fazem um trisal, fazem homenagem a Trois, e depois eles vão... Gente, tem umas cenas bem legais, então se você gosta de cenas hot, as cenas hot são muito bem dirigidas, é uma história muito, sabe, que não dá tempo nem de você respirar, que vem uma nova revelação, e é plot twist atrás de plot twist, apesar de alguns a gente conseguir entender, e tem aquele, né, eu achei muito México com Colômbia, que é muito intenso, aquela coisa, sabe, chora, mata, tira, mas o roteiro me ganhou demais, e a série foi me ganhando capítulo a capítulo. No final tem uma cena bem, né, forte, porque as duas vão brigar dentro da casa da Ângela, e a Ângela vai acreditar que matou a mocinha, né, a Camila. Só que, na verdade, ela vai pedir também pro marido se livrar do corpo, e ela não tá morta, ele vai colocá-la numa casa sã e salve, e vai combinar com ela, então, de um dia encontrá-la. Só que a Ângela tá ali, né, com medo, você pega, ela não quer, ela quer ficar, né, por cima da carne seca. Então ela tá fazendo de tudo pra que ninguém descubra que essa moça, que ela matou a moça. E o sogro, como fica implicando direto com aquele genro, o genro se sente ali acoado, e tem um momento de briga, uma discussão dentro do carro, que ele pega e fala, eu vou entregar você pra polícia, eu tô cansada de seu pai falar, inventar que eu que faço as coisas, não sei o que lá, e ela briga com ele dentro do carro, o carro rodopia, ela sai linda e bela, toda quebradinha, e o carro explode. Eu fiquei na hora, esse cara não morreu, e ele não morreu mesmo. Ele vai aparecer no final, e vai aparecer com a Camila na casa dela, pra dizer, ó, querida, a gente tá vivo, você se deu mal, a gente chamou a polícia. Só que nesse momento, ela puxa uma arma, e ela começa a atirar igual uma louca, né, a atiradora de elite, o irmão chega, e houve o exato momento, de por que que o pai não queria ele, com o outro rapaz. O outro rapaz, é meio irmão da Ângela, e do Adriano. Gente, olha a bomba. Sim, a mãe deles, não morreu, a mãe deles, na verdade, fugiu com o cara, quando eles eram casados, esse cara ficou mega traumatizado, e eles tiveram um filho, esse filho é irmão, da mãe dele, e então ele estava transando com, ia casar com o irmão, e o pai, em vez de contar a verdade, sentar e falar, querido, não resolveu contratar um cara pra fazer, enfim, senão não teria a série, né. No final, a gente acha o que? Que eles vão ficar juntos e felizes e tal, tá. Acaba que a filha, a Ângela, dá um tiro no pai, o pai é morto pela própria filha, o Adriano fica ali traumatizado, não sabendo o que fazer da vida, e a mulher vai presa. Enquanto isso, a Camila vai ali fazer uma recuperação, uma fisioterapia, porque ela leva um tiro na perna, e a gente acredita que ela vai ficar com a paixão da vida dela, que era o Miguel Fernando, né, que ali não é Fernando, mas é Miguel. Bom, só que isso não acontece, e aí está o grande ponto de interrogação do final dessa história, ela acaba ficando oficialmente com o motorista, que meio que se apaixona, meio não, totalmente se apaixona por ela, que também não é difícil, porque a menina é linda, e também mostra que a mãe dela, que tinha matado o pai, olha aí a novelona turca, tinha matado o pai, em legítima defesa, porque o pai agrediu e tal, ela tira a mãe da cadeia, ela vai buscar a mãe, que acabou a pena dela na cadeia, leva para Las Vegas, e os três vivem ali, ela continua dançando, o namorado agora fica assistindo, com a mãe do lado ali, bonitinha. só que desde a hora que ela estava fazendo a fisioterapia, o cara chega e olha ela ali por fora, e depois ele está lá no lugar, então eu acredito, não sei gente, o final explicado aqui, que eu, foi o que eu entendi, que ela continuou assim, se relacionando com esse Miguel, mas, por uma questão ali, de talvez gerança, dessas coisas todas, porque ele ficou sendo dono do negócio todo, o outro Adriano queria nem saber da história, eu acho que, talvez por isso, ou não pediu o divórcio ainda e tal, eles ficaram ainda diamantes, foi isso que eu entendi, se vocês entenderam outra coisa, coloca aqui embaixo, mas que eles não terminaram, terminaram, senão o bonitão não estava lá em Las Vegas, e não tinha olhado para ela, com aquela cara de, hum, se pega mais tarde, é isso que aconteceu, minha nota de que é excelente, gente, eu gostei bastante, se vocês gostaram, não esquece de deixar o seu like, comentário aqui embaixo, tchau! Tchau!